Pessoas como Matheus Soares do Maranhão, que fez um trabalho de gente grande, espalhando o amor de Jesus. O que eu mais gosto é trabalhar na igreja. Eu tenho o costume de visitar as pessoas, pergunto por que ela não está vindo para a igreja. Ou então, quando a pessoa não é batizada ainda, eu vou lá, convido ela para vir para a igreja. A gente termina ali a visita, cumprimenta e vai partir para outra visita. No mesmo dia, eu consigo visitar umas três pessoas. O Matheus tem feito um grande trabalho aqui no distrito de Barra do Corda, aqui no bairro Piquezinho, onde ele mora. E através do seu trabalho, cerca de 25 pessoas já foram batizadas. Algo que nos surpreendeu muito também foi o envolvimento dele no projeto Missão Caleb. Nós fomos para uma cidade chamada Fernando Falcão, onde tínhamos uma igreja ali que já estava há quatro anos fechada. E o Matheus, desde o começo, ele sempre animado para poder participar. No princípio, a gente ficou até meio receoso dele ir, pelo fato de ser bem pequeno, bem jovem ainda. Mas quando a gente percebeu a determinação, a vontade que ele tinha, nós decidimos então dar essa oportunidade para ele. E no final desse trabalho, cerca de 35 pessoas foram batizadas. Às vezes eu tenho vontade de passar a noite toda a dia brincando. Nem dormir, passar a noite toda. Só que a gente sente que é um dever a gente estar na igreja. Eu sou o diretor do departamento infantil, eu sou uma plastia e ministério pessoal. Quando eu crescer, eu quero ser um pastor. Tudo que Deus disse para os discípulos que estivessem próximo da vinda dele, já está acontecendo nos dias de hoje. E a gente se pergunta às vezes, mas o que está faltando mesmo para Jesus voltar? E só falta pregar o evangelho no mundo inteiro. Cada pessoa que se batiza, eu sinto a emoção, porque toda pessoa que entrar no céu, ela precisa ter uma coroa. E a coroa precisa ter, no mínimo, uma estrela. Ou seja, a estrela significa cada pessoa que você levou ao batismo. Então eu sinto essa emoção de saber que cada pessoa que eu levo ao batismo é uma estrelinha que está indo ali para a coroa. Quando eu subir para os céus, eu não quero subir sozinho. Quero subir com todos. E aí E aí E aí Obrigado.